Olá, está no ar mais um Vamos Pedalar! Hoje vamos trazer mais dicas sobre viagens, dicas de manutenção e tudo mais sobre o mundo das bikes. Coloca o capacete e vamos embora! Vamos pedalar! Da tragédia à superação. Em março de 2013, David Santos foi atropelado quando pedalava na Avenida Paulista. Vocês devem lembrar do caso. Bom, o cara continua andando de bike, como sempre, e ainda luta pelos direitos de nós ciclistas. Vamos ver a história dele? Eu sou o David Santos Souza, tenho 24 anos, pedalo há 12 anos. Há 3 anos atrás eu sofri acidente aqui na Avenida Paulista, onde ocorreu a amputação do meu braço. E hoje eu continuo pedalando. Eu acho que só me deu mais força ainda para mostrar que a bike não é um meio perigoso. As pessoas que pilotam o carro que são perigosas, elas podem pôr em risco a vida de um pedestre, elas podem pôr a vida de um ciclista em risco, de um esquetista. E você vê que o perigo não é pedalar, e sim quem está ao redor. Lembro, lembro, acho que todo dia, todo dia. Todo dia eu não chego a lembrar porque é um fato que não preciso ficar recordando. Mas eu tenho na memória todos os fatos do dia que eu acordei 4h30 da manhã em casa, tomei banho, me arrumei, arrumei minha marmita e fui trabalhar. Chegando na Paulista em torno de 4h30, eu não estava mais com pressa, porque eu trabalho no final da Paulista. Então eu coloquei na marcha pesada para treinar mesmo, para poder pegar um pouco mais pesado. E vi que a ciclovia já estava sendo montada. E pensei, se eu for para lá, eu vou estar seguro. Porque está isolado já. Por mais que não tenha o pessoal que trabalha na ciclovia de domingo com a bandeirinha sinalizando, mas está sinalizado de que ali não pode ultrapassar mais carro. E foi o momento que eu pensei, eu vou entrar para lá e vou ficar mais seguro e não preciso de pressa para chegar no trabalho. Porque eu ainda tenho meia hora para chegar e eu só gasto 10 minutos na Paulista. E logo depois que eu entrei, acho que eu passei por três faixas de pedestres, até que eu vi o carro invadindo a ciclovia. E jogando os três cones, um na minha direção, o outro foi para a outra mão da Paulista. E o outro nem vi mais para onde foi. E quando ele entrou, não vi mais nada. Aí eu só acordei no chão, já acordei com o Thiago do meu lado, perguntando se eu estava bem. Até então eu não sentia que eu estava sem o braço, só sentia as pernas pegando fogo. Como se estivesse pegando fogo. E falava que minhas pernas estavam queimando, não que estavam doendo, mas queimando. E até que eu ouvi alguém falando, nossa, cadê o braço dele? Aí foi a hora que eu levantei a cabeça para olhar. E quando eu olhei para o lado, realmente estava seu braço, o Thiago estava apertando. E ele falava que meu braço estava ali. E realmente eu sentia meu braço ali, porque eu sentia como se ele estivesse dobrado. Mas ele não estava. E aí foi a hora que eu perguntei, cadê o meu braço? Pode falar a verdade? Porque pelo fato de eu ter feito um curso básico de primeiro socorro, eu sei que é uma pessoa que está acidentada, não pode ficar estressado naquele momento, tem que manter a calma. E foi o que eu fiz. Eu perguntava para ele, mas tinha que manter a calma para eu não entrar em estado de choque novamente. E depois daí, chegou a ambulância, me deram um medicamento, aí eu acordei só no hospital. Seis horas depois que eu acordei, na parte da manhã. E a médica falou que a partir daquele momento eu seria uma pessoa especial. Porque eu não teria mais como colocar meu braço, porque eles aguardaram durante seis horas, os bombeiros encontraram meu braço, eles não encontraram. E a partir daí eu já sabia que eu ia ter que traçar uma nova história na minha vida. E foi o que eu fiz. Não, acho que o rancor só vai atrasar a minha vida. Eu acho que guardar mago e rancor só prejudica a própria pessoa. E não a quem causou o acidente. E perdoei ele pelo simples motivo, porque a minha vida é mais importante do que a raiva de alguém. No começo minha mãe não queria, ela não deixava. Eu fui ver o preço da bicicleta logo depois que eu saí do hospital. Fui ver os preços para eu ver se conseguia comprar. E aí, de repente, o dono da bicicletaria me deu uma bicicleta de presente. Mas eu não pude usar porque minha mãe não deixava. Depois de um mês do acidente, que aí não tinha mais o que ela fazer, eu já tinha tirado a tala da minha mão, que era para poder ficar imobilizado. E aí eu comecei a praticar na rua de casa. Aí comecei a andar no quarteirão. Com dois meses depois eu já estava andando para mais longe, estava indo em Diadema, no Jabaquara. E aí, três meses depois eu já estava vindo de novo na Paulista, andando o que eu percorria quase todo dia. Mas é uma forma de mostrar que não importa a deficiência que se tenha. Se você quer uma coisa, você corre atrás, você luta, que nem eu estou lutando hoje pelo direito do ciclista. Em uma bike que não tem marcha, seja ela fixa ou com roda livre, regular a tensão da corrente é muito importante para que ela não fique frouxa. Nosso especialista, Mário Kanna, vai nos ensinar a fazer isso. Hoje nós vamos ensinar a fazer o correto tensionamento de corrente em bicicletas sem marcha. Quando você tiver que tirar a roda traseira para fazer uma manutenção, trocar a câmera, você tem que tensionar a corrente corretamente depois. Como fazer isso? Você tem que tirar a barriga da corrente, essa flexão da corrente, e não pode deixar muito tensionado para travar esse sistema. Como você deve fazer? Com a roda solta, você deve puxar com a mão manualmente a roda, o máximo que você conseguir, e encostar toda a roda para o lado direito do quadro, o lado da coroa, e apertar o eixo do lado direito. Feito isso, você faz o alinhamento da roda manualmente, e isso automaticamente vai tensionar a corrente. Você aperta o lado esquerdo do eixo, e vai distribuindo a carga. Checa visualmente se ficou centralizado, e faz o teste para ver se não ficou muito tensionado ou frouxo. E pronto, acabou. Dá para ir embora para casa. No próximo bloco, você vai conhecer a história das amigas que se juntaram para pedalar à noite, e a brincadeira virou sucesso. Voltamos já! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma